Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e o vazamento insano acabou revelando quais mutantes, quais X-Men vão aparecer em Deadpool 3. Lembrando que isso é um rumor, não tem nada de confirmado ainda, mas já dá pra ter uma noção básica de quais heróis vão estar lá e de quais filmes eles vão colocar em Deadpool 3. Isso é insano, isso é sensacional, mas antes de eu falar sobre isso, se você quer saber tudo de Deadpool 3, esse é o canal que mais traz vídeo, mais traz vazamentos e informações de Deadpool 3. Então se você tá no hype pra Deadpool 3 e quer saber absolutamente tudo sobre X-Men e os mutantes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve que você não vai se arrepender, vai ter muita informação e vai vazar muita coisa a partir de agora e eu vou estar aqui gravando sempre que surgir a informação, então se liga. Mas vamos ver então o Crypt HD Quality que trouxe essa informação, porque um cara que perguntou pra ele, o Terry Silver, falou assim, Vai ter X-Men dos anos 2000 em Deadpool 3? E ele disse assim, ouvi dizer que teremos muitos mutantes diferentes em diferentes filmes dos X-Men, ou seja, vários filmes dos X-Men, vários mutantes de outros filmes dos X-Men vão aparecer lá. X-Men 2, tá? E primeira classe estão incluídos, ou seja, o grande sucesso que foi X-Men 2, o segundo filme dos X-Men, e X-Men primeira classe, que é aquela classe lá do início, né, lá nos anos 60, o início dos X-Men, vão estar incluídos nesse filme segundo esse rumor, tá? E aqui diz que também algumas sendo variantes, ou seja, poderemos ter, se esse rumor for verdadeiro, os mutantes da primeira trilogia dos X-Men, incluindo X-Men 2, que é um filmaço, é o meu filme favorito dos X-Men, é um baita filme, e também um outro filme que eu gosto muito, que é X-Men primeira classe, ou seja, os mutantes mais antigos, e aí depois foi dividido em dois universos, né, o universo dos anos 2000 e o universo da primeira classe, depois de dias de um futuro esquecido, foi dividido com novos X-Men, né, com X-Men, tudo bem, podem até ser os mesmos, mas digamos assim que foi uma variante, mudou a linha do tempo, então vai ter mutantes das duas linhas do tempo em Deadpool 3, tá? Então, a primeira linha do tempo, a gente já sabe que tem um dance de sabre, ele já apareceu, tá confirmado, o Grosso também, que também é um vilão do primeiro filme, os dois são vilões do primeiro filme dos X-Men, e também o Pyro, que apareceu ali, e agora falta aparecer os X-Men. Quais outros X-Men vão aparecer, além do Wolverine, que já tá no filme, que já tá confirmado, e a gente já sabe desde o início, né? Mas é bem provável que tem um elenco bem grande da primeira formação dos X-Men lá dos anos 2000, principalmente de X-Men 2, que foi um grande sucesso, e também do primeira classe, aí talvez passando até pelos outros filmes e trazendo os X-Men mais recentes, quem sabe? Isso a gente não sabe, ainda não temos uma lista completa dos mutantes que vão estar em Deadpool 3, mas vai vazar. Pode ter certeza que vai vazar, e assim que vazar, eu vou trazer aqui tudo que vai rolar, tudo que vai acontecer, todos os spoilers de Deadpool 3, então fica ligado se você tá curioso. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool 3. Até mais!